Esperando só a doutora Fabiana entrar e a gente vai começar... Ô, bem-vinda! Muito bem-vinda, Fábio! Estava aqui dando boa noite para todo mundo, falando que hoje a gente vai bater um papinho sobre o ômega, o ômega 3, e que é um dos suplementos que a gente mais vê as pessoas consumindo, né, Fábio? E eu queria que a doutora Fabiana se apresentasse, ela é a nossa médica da nossa pesquisa e desenvolvimento, e aí a Fábio se apresenta e depois eu posso me apresentar também. Pronto. Eu sou a doutora Fabiana Flores, eu fiz a minha graduação no México e faz pouco tempo que eu voltei agora para o Brasil e fazendo parte aqui da equipe de pesquisa e desenvolvimento da Essential Nutrition. Bacana, Fábio! Gente, eu sou Franciele, também trabalho na Essential Nutrition e acho que talvez a maioria de vocês saibam, mas a Essential Nutrition, ela faz parte do grupo Essentia, que tem uma farmácia de manipulação também, né? Então, a gente é um grupo que é formado pela farmácia de manipulação e pela indústria de suplementos, e a doutora Fabiana, ela faz parte do desenvolvimento de todas as formulações que a gente tem tanto na farmácia quanto na Nutrition. E, doutora Fabiana, na verdade, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas, né? De um do ômega, que é um suplemento bastante consumido e que a gente sabe que ele tem diversos benefícios, né? A gente vê vários estudos, vários artigos sendo publicados dos benefícios que o ômega tem e a gente vê também uma crescente de consumo desse suplemento. Então, eu acho que a gente poderia começar explorando um pouquinho sobre os benefícios dele. O que você acha? Pode ser? Perfeito, Fran. Só um segundinho. Gente, antes de a gente começar, só lembrando que ali embaixo tem um aviãozinho que vocês podem compartilhar com quem vocês acharem da rede de contatos de vocês que esse tema pode interessar. E também tem uma caixinha de perguntas que fica ali disponível para vocês colocarem as perguntas de vocês. É mais fácil colocar ali nessas caixinhas de perguntas que depois, no final, a gente abre, né, Fábio? E aí consegue ver todas as perguntas do que ali nos comentários que nem sempre a gente consegue acompanhar todos eles. Então, é mais interessante colocar ali. Então, fiquem à vontade. Fábio, contigo. Ok. A gente sabe que o ômega realmente é um suplemento muito estudado. São mais de 40 mil estudos sobre os benefícios do ômega. Do ômega 3, nas suas diferentes formas. E são, assim, calculam aproximadamente 4 mil estudos clínicos com ômega. O estudo clínico é quando a gente... Quando o ser humano testa e a gente vê os resultados que podem acontecer num ser humano, numa determinada população, né? Então, são vários os benefícios tanto para a saúde física como para a questão cognitiva do ser humano. Isso é uma coisa que é super importante a gente ressaltar. sobre os benefícios. A gente pode, assim, dividir nos benefícios, né? A questão cognitiva do cérebro. E também acho que é importante a gente comentar um pouco sobre a diferença do herpo e do DHA para essas funções mais específicas, né? A gente sabe que o DHA tem mais... Ele vai favorecer mais. Ele vai ter mais ação no cérebro do que o EPA. Quando a gente fala mais de saúde cardiovascular, a questão dos triglicerídeos, aí a gente já está entrando mais no benefício do EPA, né? Quando a gente fala na saúde dos olhos, a gente também é um pouco mais DHA. Mas é importante. Tem uma coisa que eu acho que é bem legal, né? Que quando eu escutei uma vez essa explicação e eu achei fantástica, foi que sobre a função principalmente do DHA no nosso cérebro. Então, que ajuda na nossa memória, na nossa cognição. E como que isso acontece, né? Então, a gente sabe que os nossos neurônios são todos envolvidos numa camada de gordura, né? Então, faz parte dessa camada de gordura envolver os nossos neurônios. Bom, para a gente ter uma ideia, né? Fábio, né? Fábio, né? Para a gente ter uma ideia, né? 60% do nosso cérebro é formado por gordura e 20% dessa gordura é DHA. E o DHA é como se ele fosse aquele lubrificante que fica entre os neurônios e ele vai permitindo que com que essa lubrificação esteja íntegra, a transmissão de informações é mais efetiva de um neurônio para outro, né? Então, é muito legal quando a gente entende isso que precisa dessa capa para que essa informação seja transmitida, né? As nossas sinapses, que é o nome mais bonito aí para a troca de informações de um neurônio para outro, aconteçam de forma mais efetiva. Então, por isso daí a importância do DHA para a cognição, para a memória, né? O quanto ele ajuda nisso para fazer esse revestimento e ajudar nessa transmissão de impulsos nervosos. Então, essa é uma explicação que eu ouvi uma vez e que eu achei muito legal para poder entender, né? O que é o papel do DHA lá no nosso cérebro. Sim. A questão, daí a gente pode falar um pouco sobre a importância do DHA, do ômega e do DHA para a gestante, né? Sim. Para a gestante, para a mulher que está lactando. Então, é fundamental, porque isso vai fazer, vai dar a matéria-prima para que o corpo tenha a capacidade de criar esse sistema nervoso que está sendo feito no bebê, né? Porque, assim, o ser humano, ele não tem a capacidade de sintetizar, né? O EP-DHA. Então, a mulher, a gente precisa suplementar. Então, é um dos suplementos mais importantes do meu ponto de vista, né? Nessa fase da gestação. E é super bonito, porque agora você falando mesmo, né? Que a questão de que a gente precisa adquirir da dieta. E, de fato, né? Ele é uma gordura, que a gente chama de uma gordura poliinsaturada, essencial. Ou seja, que o nosso corpo não produz. Realmente, a gente precisa adquirir da dieta. E alguns estudos demonstram que, principalmente, a gente no Ocidente não consegue consumir, ou não consome, né? A quantidade de ômega 3 que a gente deveria consumir ao longo do ano, por exemplo. A gente consome uma quantidade muito menor. Então, acaba que a gente não atinge a quantidade pela alimentação, somente ter toda a quantidade que a gente precisa, né? Do EPA, do DHA, para que eles possam desempenhar as funções do nosso organismo. E o DHA, ou ômega, na gestação é um dos benefícios, assim, que são mais lindos de se ver, né? Fábio, tem vários estudos que mostram também crianças de mães que suplementaram durante a gestação, os benefícios em relação à cognição da criança, ao déficit de atenção, né? Então, essa parte toda é que você percebe que a criança tem um desenvolvimento neuronal melhor, né? O seu sistema nervoso, ele está mais desenvolvido e mais bem preparado. Isso é uma coisa super bacana, né? Então, tanto para a gestante, tem benefícios porque tem uma parte de... que a gestante passa com menos estresse durante o período gestacional, quando ela suplementa com ômega. Alguns estudos trazem também a questão da depressão pós-parto, né? Que é super... É super real, gente. Assim, a gente acha que não é uma coisa que acontece muito comum, mas eu acho que é o contrário, eu passei por isso e é muito... É uma mudança hormonal que acontece no corpo, né? De uma gestante quando ela tem um bebê e ele... O ômega, ele também ajuda nisso, né, Fábio? Nessa parte também para a mãe, para a gestante. Então, nessa relação gestação, é um benefício tanto para a mãe quanto para o bebê que está recebendo ali, né? E é o que o bebê vai... É a formação dessas estruturas que o bebê vai levar para a vida dele, para a vida adulta, né? Então, é o momento em que está sendo formado tudo isso. É essencial. Não tem como explicar a importância dessa... Desses elementos na dieta da mãe, né? E acho que é... Desculpa. É como tu falou que não... A gente não... Assim, tem alguns estudos, né? Que fazem... Eles fizeram um estudo onde eles acompanharam a qualidade dos alimentos nutricionalmente, né? Dos alimentos há 30 anos atrás, 90 anos atrás, não é a mesma qualidade que a gente tem hoje. Porque faltam muitos nutrientes na nossa alimentação no dia a dia. Quer dizer, ah, gostaria de obter essa quantidade de DHA, de EPA na minha dieta. É muito mais difícil e é uma coisa que não é... A gente não tem uma... Não é uma padronização, né? A gente não sabe o quanto realmente o corpo tem nesse alimento, né? Geralmente, a gente conta nos peixes de água fria, né? O ômega 3. Mas a gente não sabe que realmente o quanto o corpo está conseguindo absorver daquilo e o quanto esse peixe foi alimentado com a matéria-prima de qualidade, né? Ou é uma ração cheia de hormônios, cheia de toxina que a gente... Isso não tem... Exato. E eu vou só tomar a liberdade de responder umas... Eu vi umas... umas seis ou sete vezes aparecendo a mesma pergunta aqui, então eu só vou mudar um pouquinho a ordem das coisas e depois a gente volta nos benefícios em relação ao horário de tomar o ômega, né? Tem várias pessoas que foram colocando as dúvidas aqui só pra gente não deixar passar. A gente vai falar disso em algum momento, mas como já tem muita gente pedindo, a gente já antecipa um pouquinho, né, Fábio? Em relação ao horário de se tomar o ômega, né? Que o ideal é que ele seja tomado junto com as refeições, né, Fábio? É o ideal. Pra maior biodisponibilidade, né? Pra maior absorção. Pro corpo conseguir absorver isso, a melhor forma é junto com os alimentos. E é compreensível, é fácil entender isso, né? Porque o corpo, ele tá acostumado, a gente, né, o desenvolvimento humano, a gente... O corpo, ele se acostumou a absorver essa gordura da alimentação junto com outros nutrientes. Então, é a melhor forma da suplementação ser como seria o natural do corpo. A absorção dele vai ser bem melhor, né, junto com os alimentos. E só voltando pra complementar, né, a questão dos benefícios na gestação, um outro fato importante é a questão da formação da retina, né, do olho, a saúde ocular também, que tá bastante envolvida com a suplementação, com a quantidade de ômega que a gente tem no nosso organismo. Então, também, isso vai influenciar pro bebê e influenciar a gente na vida adulta, né, mas também tem essa questão de durante a gestação também beneficiar o bebê. Então, a gente começa... Durante a gestação e durante o momento em que a mãe tá amamentando. Isso é super importante, porque, às vezes, a alimentação, acompanhando as minhas amigas que tiveram filhos recentemente, recentemente, né, é difícil pra mãe conseguir ter uma alimentação com tudo que ela precisa, né? Fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então, quando a gente dá uma suplementação, a gente sabe exatamente o que a pessoa tá tomando, né? Então, isso é uma forma dela garantir que ela tá suprindo as necessidades dela, né, e também ela tá conseguindo passar isso pro bebê através do leite matéria. Sim, sim. Eu tenho uma filha suplementada com ômega e a gente vê as diferenças. É muito bom. Me sinto super feliz por ter feito isso, já conhecer desde então, né, os benefícios e ter podido desfrutar disso, né, tanto pra ela quanto pra mim. É bacana de poder fazer isso. Bom, Fábio, a gente falou bastante TH, né, mas a gente não pode esquecer do EPA, que o EPA também é um dos componentes aí do ômega, né, são os dois componentes aí principais do ômega e o EPA também tem funções que são, se a gente for pensar, né, nas duas funções principais, que é anti-inflamatório e saúde cardiovascular, aí a gente percebe e conclui porque que o ômega, ele é um dos suplementos mais consumidos, né, sem dúvida nenhuma, porque tem tantos benefícios atrelados a ele, quando a gente pensa em anti-inflamatório, aí são aí várias, né, doenças que lhe ajudam a prevenir e a tratar. Então, é legal a gente de repente explorar um pouquinho por aí também. É, a gente pode, assim, pra mim, né, eu já tinha comentado isso antes, pra mim é muito, é mais fácil entender os benefícios quando a gente entende a origem, né, assim, quando a gente fala, ok, entender o que que é o EPIDHA, né, da onde eles vêm e daí o que que acontece no corpo quando a gente toma ele, né. Essa, assim, pra entender, eu gosto dessa visão que não existe nada errado per se, né, na natureza, no corpo humano, né, é bonito. Tem a questão, quando a gente fala do ômega 3, a gente fica, acho que fica mais fácil entender o ômega 3 e o ômega 6 e como funciona esse balanço, esse balanço entre os dois, né. O ômega 6, ele é mais pró-inflamatório, né, e a gente vê muito que essa dieta ocidental que a gente tem, né, ela é um pouco mais carregada de ômega 6, que é mais pró-inflamatório. Mas não quer dizer que o pró-inflamatório é ruim, é necessário, né, não é uma coisa que tem que ser eliminada, é necessário, porque, por exemplo, se a gente tem um corte, se a gente tem um machucado, o corpo precisa, ele precisa liberar, fazer esse, essa reação de inflamação pra chamar certos componentes pra aquele local que tá inflamado, que, desculpa, que tá machucado, pra esses componentes inflamatórios, na verdade, eles vão reparar aquele dano que foi feito no corpo. Esse é o ômega, esse é a parte necessária da inflamação. E isso a gente, esse ômega 6, ele é pró-inflamatório. Aí a gente vê depois o ômega 3, que é o anti-inflamatório. E, na verdade, é a gente conseguir perceber essa, a necessidade do balanço entre os dois, do ômega 3 e do ômega 6, essa proporção, na verdade. Porque, se a gente tem uma proporção correta, a gente tem uma resposta correta de inflamação e depois a gente tem a resposta correta da, do anti-inflamatório, da resposta anti-inflamatória, né, pra balancear isso e quando já é necessário já parar esse, essa resposta inflamatória. E daí a gente entende tudo no corpo que acontece é quando a gente, existem muitas consequências da inflamação. Tanto na saúde cardiovascular, nas articulações, na pele, né, no sistema reprodutivo, então, são muitos os sistemas, porque o corpo é sistêmico, né, é uma coisa, é um conjunto. Então, tudo isso vai se beneficiar desse balanço, né. Então, ok, eu tenho uma dieta, eu posso ter uma dieta talvez um pouco mais rica em ômega 6, mas eu tenho a suplementação pra contrabalancear isso. E os benefícios, então, desse sistema anti-inflamatório. Ele é, o ômega 3, ele é anti-inflamatório, ele é um excelente antioxidante, né. Sim. Que faz parte dessa questão anti-inflamatória. Eu tava lendo ainda ontem que a gente mudou muito a nossa dieta, né. Antes, há uns 50 anos atrás, a gente conseguia ter uma proporção de ômega 6 e ômega 3 de 1 pra 1. E agora, a gente já tá tendo aí uma proporção em torno de, né, de 1 pra 15, ou seja, uma parte de ômega 3 pra 15 partes de ômega 6, né, o inflamatório. E é super bacana que você colocou que a gente sempre pensa numa inflamação e sempre assusta, mas não, a inflamação é importante que aconteça no nosso organismo até pra uma defesa, mas é importante que a gente tenha o equilíbrio, né, da inflamação pra expulsar algum corpo estranho, pra ter uma reação do nosso organismo necessário, mas ela não pode ser uma inflamação que nos prejudique, né, e vá gerando mais doenças ou aparecendo ou potencializando algumas. Isso é importante, a gente ter essa essa relação. E aí a suplementação ela vem bem de acordo com isso, né, Fábio? E até a questão de inflamação também, uma coisa que chama bastante atenção do ômega é a parte de artrite, né, reumatólogo. E a gente também vê um número muito grande de pessoas que vão desenvolvendo ao longo da vida, né, artrite, e isso vai debilitando, inclusive, até alguns movimentos, a pegada de pinça, enfim, várias pessoas vão se manifestando de maneiras diferentes com artrite e o ômega ele é uma das indicações de suplementação, né, pra atrapar e prevenir. Sim, é artrite, né, artrite e, assim, as doenças autoimunes, né, ter sêntil, as doenças autoimunes são, 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 é, elas, elas se beneficiam muito da suplementação com o ômega 3, isso é um ponto importante a gente mencionar. Claro que cada, e aí é a parte que é super importante que as pessoas, elas busquem o médico, busquem o nutricionista, porque dependendo de cada situação, existe uma indicação específica, dependendo do que que a pessoa, ok, tem isso, o quanto especificamente ela precisa, né, pra, de ômega 3, a prescrição médica ou do nutricionista, né. Isso é bem legal porque responde umas perguntas que já vieram aí, que eu tenho, tô vendo aqui que, qual é a dose, né, qual é a dose de ômega que se deve consumir. Isso depende, porque, exatamente, cada indivíduo é um único indivíduo que tem uma dieta específica, né, então a minha dieta com certeza é diferente da sua dieta, os meus hábitos de vida são diferentes dos seus, e assim é de todo mundo, então cada pessoa ela vai ter uma necessidade de suplementação, e quando a gente fala de crianças, que também veio essa pergunta, né, em relação às crianças, a dosagem, também precisa ter esse acompanhamento do médico, nutricionista, do prescritor, pra que ele consiga ver, né, diante de todo o cenário daquele indivíduo, qual a melhor dose pra que ele possa ser, se beneficiar, né, então isso é interessante a gente olhar pra isso também. Fábio, teve uma outra coisa que também é super legal e que eu acho lindo quando você fala aqui na empresa, que é sobre quando a obesidade, o estado de obesidade, né, sobre peso, obesidade, leva a uma meta inflamação do nosso organismo, e alguém colocou aqui alguma coisa assim, ah, já ouvi falar alguma coisa que quando a gente tá acima do peso o corpo tá meta inflamado, e aí se o ômega ele também pode ajudar nesse processo de inflamação. Então, eu acho que essa, super lindo quando tu explica isso aqui, seria legal. Pode. Não, essa, é, é, a meta inflamação é isso, né, essa, o tecido adiposo, o tecido adiposo, a gordura, né, no corpo, ela, quando em excesso, quando em excesso, porque ela é importante, óbvio, né, quando em excesso, ela libera certas citocinas, que são esses mensageiros, é, que comunicam pro corpo que existe uma inflamação, pro corpo reagir, né, se ok, existe esse problema que a gente pode fazer a respeito. Então, é, o corpo, ele começa a ficar nesse estado crônico de inflamação, né, e a gente precisa, e pra contrabalancear isso, outra vez, é um, um anti-inflamatório, capaz de, de diminuir essa inflamação. Então, é, ele, ele, ele ajuda a esse tipo de inflamação. Se a gente for pensar em inflamação, qualquer tipo de inflamação, a gente pode se beneficiar com o uso do ômega, né? É. Do, do ômega, assim, é uma coisa que a gente, acho que é importante a gente comentar, que a gente está falando, assim, de, 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 do, de personalizar a, a, a suplementação, né? A questão dos vegetarianos, dos veganos, né? Acho que isso é super importante, a gente tem um público muito grande de veganos, vegetarianos, a gente faz muitos, é, suplementos voltados, né? Pra, pra essa necessidade. é uma coisa que a gente vê que as pessoas estão buscando cada vez mais como estilo de vida e pelos benefícios, né? Existe, e realmente a gente tem muitos estudos dos benefícios, mas quando a gente, ok, a gente tem muitos benefícios desse tipo de dieta, desse tipo de alimentação, né? E como a gente pode, então, agora, suplementar essa pessoa que, porque a fonte, o que a gente mais encontra de fonte na alimentação seriam os peixes, né? De águas frias, peixes gordos, atum, salmão. Só que, na cadeia alimentar, a origem, o início do EPID-DH, na verdade, são as microalgas, né? Então, das microalgas, o crio, né? Do óleo de crio, o crio, se alimenta das microalgas, os peixes se alimentam das microalgas, o peixe se alimenta do crio também, e daí, eles recebem esse EPID-DH, que surgiu das águas. Mas, é uma coisa que, no mercado, a gente encontra na nossa massa de manipulação, a gente afarma tem, né? O ômega 3, o EPID-DH, de origem das microalgas, mas, quando a gente encontra na alimentação, é muito difícil a gente conseguir ter a quantidade suficiente só pela alimentação. Quais são os alimentos que a gente encontra que tem, né? Quantidades de... Na verdade, na alimentação, a gente, o que a gente mais vê é o óleo de linhaça, né? A linhaça, a chia, mas, na verdade, a linhaça e a chia, o que elas têm é o ala, né? Então, que o ala, na verdade, o ácido, né? Ele seria, ele, teoricamente, é transformado, então, em EPA e depois em DH. Só que, pra que ocorra essa transformação, a gente precisa que o corpo tenha certas enzimas pra poder fazer isso. Só que, essas enzimas, aquilo que a gente tava falando, assim, desses dois tipos de ômega, o ômega 6 e o ômega 3. Então, essas enzimas, elas se dividem em processar esses dois tipos de ômega. E se a gente tá com uma dieta muito elevada em ômega 6, essas enzimas que a gente tem disponível, elas vão se direcionar todas pra transformar esse excesso de ômega 6 que tá entrando no corpo e essa parte de ômega 3 ficaria deficiente. Não sei se fica clara essa explicação. A gente, pra converter o ala que a gente teria da alimentação vegana, vegetariana, a gente precisa de enzimas. Sim, essas enzimas estão muito ocupadas com tendo que transformar todo esse ômega 6 em excesso que tá entrando, eu não vou ter enzimas suficientes pra transformar o ala em EPA em DH. Então, eu vou ter ala, mas ele não vai se transformar no que a gente precisa. Sim. E tem outra questão que, às vezes, a pessoa, ok, tem enzimas, mas, bem, seria uma questão genética que a pessoa tem uma deficiência. Ela tem uma deficiência nessa conversão de ala, porque ela tem uma deficiência enzimática nesse momento. Então, realmente, a suplementação pra veganos vegetarianos é algo que eu considero também de extrema importância. Com certeza. E é isso, né? Cada vez mais cresce esse público e também tem as necessidades de suplementação, né? E acho que tem uma coisa também, Fábio, que já vieram ali alguns comentários, a relação do EPA, principalmente o EPA, com a saúde cardiovascular, né? e aí a gente tem fala em níveis de triglicerídeos, de colesterol, HDL, LDL, né? Então, essa parte também do EPA voltado pra essa saúde cardiovascular também é super importante, né? Super importante, super. Assim, a gente tem algumas coisas que é mais fácil pra gente ver a importância quando a gente tem uma ação imediata, né? Por exemplo assim, a gente quer ir pra academia, a gente quer fazer exercício, a gente toma um pré-treino, né? É uma coisa, é fácil ver a ação que existe no corpo desse suplemento, né? Já o ômega, ele realmente é uma coisa, o ômega 3, ele vai ter um efeito acumulativo a longo prazo, né? E o coração, a saúde cardiovascular é uma coisa que a gente não consegue mensurar tão bem no início da nossa vida adulta, na infância, no início da nossa vida adulta. Quando chega uma certa idade, a gente começa a ter as consequências de uma falta de atenção, vamos dizer assim, de uma falta de cuidado pra esse sistema do nosso corpo, né? O sistema porque a gente todo o nosso corpo depende que os vasos, os vasinhos estejam com a sua integridade, né? Porque se eu preciso que o sangue chegue no olho, eu preciso que o vaso esteja bem o suficiente pra levar o sangue pra retina. Senão, aquela célula que estava sendo alimentada por ele, ela vai morrer, né? Então, quando a gente fala que a gente quer manter a integridade de cada vaso sanguíneo que a gente tem no nosso corpo, a gente consegue ter uma dimensão um pouco mais, né? Maior do que que é da importância da gente estar levando a nossa atenção pra esse sistema. Sim. E o ômega, né? Algumas pessoas colocaram que tem que tomar ômega a vida inteira. Quando a gente sabe de tudo isso, a gente realmente não consegue atingir na dieta e o que é a realidade da maioria de nós, né? Quem de nós consegue comer a quantidade de peixe que a gente precisaria comer, por exemplo, que é uma das principais fontes. Sim, ele é um suplemento pra vida toda, né? É um suplemento que vai trazer esses benefícios e é quando a gente olha a longo prazo, tem mais sentido ainda de olhar com carinho, né? Pro que vai nos fazer bem, não só agora, não nesse imediatismo que a gente espera, mas sim a longo prazo. A questão também de esporte, pra quem pratica esportes também, né, Fábio? Também a importância de suplementação, então isso é bem legal. E eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, né, é que sim, a extração do ômega principalmente é feita dos peixes, né? E a gente sempre precisa estar atentos porque o que acontece hoje com todos os resíduos que sobram das indústrias, os resíduos químicos, muitos desses vão pro mar, né, vão pros oceanos e isso acaba contaminando os peixes, principalmente esses resíduos químicos, vamos falar, né, de metais pesados, mercúrio principalmente, as diotoxinas, tudo isso vai se acumulando na gordura do peixe e quando a gente ingere, a gente também acaba ingerindo tudo isso. Então, quando a gente vai fazer a escolha de um ômega ou olhar para um ômega, é importante a gente ficar atento qual é a procedência desse ômega, né, Fábio? De onde está sendo extraído esse ômega? E existe uma, a gente tem uma empresa canadense, né, que ela é certificadora internacional dos ômegas do mundo todo, né, ela tem uma, ela faz diversos testes que vão qualificar esse ômega, então ele vai ver a pureza do ômega, a estabilidade, né, qual é a estabilidade dele, se é seguro, se é livre de radioatividade, tudo isso é avaliado por essa empresa que é uma certificadora mundial e ela vai atribuindo estrelas, né, para a qualidade desse ômega. Eu acho que vale ressaltar, né, que a gente na Essentia tem a pontuação máxima dessa certificadora, que essa certificadora ela dá um selo que é o selo IFUS e a gente tem essa pontuação máxima de cinco estrelas para o ômega que a gente utiliza, né, para a nossa matéria-prima e isso é importante a gente observar para que a gente também não se prejudique tomando um suplemento que é para fazer o bem e de repente, né, ele está aí contaminado e contaminando a gente também, né. E a forma, né, Fran, acho que é super importante a gente comentar também da forma. A gente entender essa diferença e é realmente um diferencial porque não adianta a gente estar consumindo, investindo, né, investindo na nossa saúde, investindo num suplemento e botando, de repente, uma toxina, algo que vai prejudicar, que vai dar mais trabalho para o meu corpo. Então, né, entender as diferentes formas de ômega que a gente encontra no mercado. Ok. Então, a gente sabe que existe, né, a gente sabe que existe o óleo de peixe que eu acho que na infância da maioria das pessoas a gente recebeu óleo de fígado de bacalhau, né, como suplementação, como fonte, né, de ômega, de EPIDH, né, e daí depois foram tendo essas melhorias, né, a gente conseguiu começar a, as empresas começaram a conseguir padronizar, conseguir chegar numa quantidade mais concentrada de EPIDH, que é o que a gente sabe dentro dos tipos de ômega 3 são os que tem, são as frações que tem, que traz o maior benefício para a nossa saúde. E, então, qual é a forma desse, qual é a forma que se apresenta essas frações que meu corpo vai conseguir reconhecer e vai conseguir absorver, né? Então, a gente tem TG, né, de triglicerídeos, e a gente tem E2S. E2S. Justo. Então, a gente sabe que a forma de triglicerídeo, ela, o corpo, é uma forma, é como a gente encontra na natureza o ômega 3, né? Então, o corpo já está acostumado, ele sabe que é aquela forma que isso ele absorve, né? Anos de evolução, ele sempre fez isso. Então, só que na natureza a gente não encontra esse triglicerídeo na mesma proporção de EPIDH. Então, a gente vai ter outros tipos de ácidos graxos, é como se fosse, o triglicerídeo é como se fosse uma estrutura assim, e ele vai estar nessas pontas, a gente pode ter outros tipos de ácido graxo, não especificamente o EPIDH. Então, quando a gente faz esse processo de limpeza, a gente tira, né? Esse processo de tirar todas as impurezas, ele perde essa característica de triglicerídeo. E esse é um processo importante que a gente fez, que a gente buscou nesse antinutrition, de que voltar dessa fração agora limpa que era sem o formato triglicerídeo, voltar para esse formato que o corpo reconhece, que tem uma maior disponibilidade, que ele vai absorver mais, e que vai estar muito mais concentrado em EPIDH, que é o que a gente quer. Então, fizeram um estudo comparando qual era, como é que ficava a concentração de EPIDH no sangue depois da pessoa consumir óleo de peixe, depois da pessoa consumir o ômega 3 em formato de triglicerídeo e depois da pessoa do consumo do etio extra. E, assim, o formato TG teve 124% mais de absorção do que o óleo de peixe, enquanto o etio extra tinha 73% menos do que o óleo de peixe. E, na verdade, se a gente entende um pouco o que acontece uma vez que o corpo absorve essa forma do etio extra, ele vai ter que, o corpo, ele vai ter que processar isso, essa molécula. Ele vai ter que quebrar isso de uma forma enzimática também. Então, a gente volta, será que o corpo tem essa capacidade de fazer esse processo ou não? E essa molécula que sobra desse processo é o etanol e ela tem que ser metabolizada no fígado. Então, para as pessoas que têm alguma alteração no fígado, alguma doença hepática, isso pode ser um problema para ela, mas um benefício, porque agora ela está consumindo, talvez, ela está consumindo muito menos EpidH, do que ela poderia estar consumindo, do que ela está investindo, na verdade, porque o corpo vai absorver menos e ela ainda vai ter que transformar uma molécula a mais que ela não precisaria. Ela não trabalha mais para o corpo, na verdade, que de repente uma pessoa não tem, ela não pode, ela não está com essa sobra de energia nesse órgão, né? É, então a gente, quando se trai do peixe, ele está na forma de TG, a forma encontrada, e ele, aí ele passa por um processo para que ele fique limpo de todas as impurezas, dos metais pesados, de tudo, e com sempre EpidH, porque aqui a concentração é muito baixa, só para a gente colocar em etapas, assim, para ficar resumido. E aí, essa parte que a gente, então limpa, deixa o ômega sem essas toxinas todas, e concentra EpidH. E a maioria dos ômegas que a gente encontra sendo comercializados, eles estão nessa forma que a gente chama de etioester, né, Fábio? Porque tem essa, é um processo, gente, chamado esterificação, né? Mas é um processo que acontece ali, e aí o que acontece? Algumas empresas vão passo a lei, eles pegam, a partir desse aqui, já colocam uma enzima para fazer o trabalho que o corpo iria fazer e retransformar no TG, né? Para entregar no nosso organismo a forma de TG. Então, quando a gente olha a descrição de um ômega, ômega 3 TG, quer dizer que está na forma de triglicerídeos, e eu costumo dizer que na forma de triglicerídeos, as nossas células também reconhecem mais, né, Fábio? Porque as nossas células, elas têm uma camada de lipídios, e essa camada de lipídios, ela reconhece uma molécula de gordura melhor. Então, é como se quando chegasse ali, fizesse gupti para dentro da célula, né? Então, eu conseguisse entrar aquele EPI, aquele DHA, e a gente conseguisse ter um aproveitamento melhor. Muito melhor. A gente tem também a questão da estabilidade, né? Que o óleo de peixe, ele é um óleo oxidável, que ele se oxida com contato com o ar. Então, quando a gente está na forma de TG, a gente também vê que ele sofre menos oxidação, né? Ele é mais estável. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, Fábio? É a questão de diminuir o retrogosto. Porque muitas vezes quando a gente consome o ômega, a gente fica com aquele gosto, né? Aquele retrogosto mesmo de peixe na boca, aquele gosto de peixe na boca, e isso não é legal. Na forma de TG, ele consegue diminuir bastante isso, porque ele é absorvido mais. Então, eu consigo diminuir esse retrogosto, né? E isso é uma coisa bacana também, que a gente vê essa forma de TG sendo mais interessante do que uma forma de etioester, né? Então, só para ter uma ideia assim, né? Eu acho que sempre que o ômega for TG, vai estar especificado que ele é na forma de triglicerídeos, né? E normalmente quando ele é etioester, só vem escrito ômega, ou vem ômega, e, e, né? Às vezes vem, mas às vezes não. Então, também é um ponto super legal de a gente observar quando a gente vai buscar um suplemento, qual é a forma que ele está, né? Se é de TG ou de etioester. Então, para as crianças, né? Para a gente poder, para a criança é fundamental. Do meu ponto de vista, para a criança ter a atenção necessária para a escola, para o desenvolvimento cognitivo, a gente sabe que ajuda na ansiedade também. Realmente, para a criança, é muito marcado os benefícios que tem, né? Então, para a criança poder tomar, porque, ok, é legal para a criança tomar, mas ela não vai tomar porque ela não consegue engolir uma cápsula ou porque, de repente, né? Ela não gosta desse retrogosto que tem. Então, quando a gente, né? A gente tem tanto a forma TG como a questão também de que a gente tem apresentação líquida, que eu acho super importante, porque vai facilitar muito a vida dos pais, né? A gente quer falar, a gente quer falar, né, Fábio, de mães que furavam a cápsula para dar para o filho, formas de tentar fazer com que a criança ingerisse esse ômega. E aí, a forma líquida, que é uma forma farmacêutica diferenciada, ela vai facilitar muito, né? E, às vezes, a pessoa, ou tem dificuldade, mas, de repente, a pessoa está cansada de tomar tanta cápsula durante o dia. Eu, realmente, eu gosto mais, eu tenho mais prazer de tomar ele na forma líquida do que na forma de cápsula, né? É uma... É uma mudança de forma farmacêutica que acaba fazendo com que haja uma adesão maior ao tratamento, né? E se a gente pensa também em idosos, né? Normalmente, há um consumo maior de cápsulas também. Chega uma hora que satura. Tem pessoas também que, independente de ser idoso ou criança, você tem mais dificuldade de deglutir as cápsulas, né? Então, a gente tem uma forma farmacêutica alternativa. É muito bacana, né? Ter um líquido que é muito mais fácil de ser consumido. Pra crianças, aí nem se fala, né? Super importante pra que elas consigam realmente consumir. Se não, fica inquiável furar cápsula, dar na boca da criança, misturar com o alimento. São artimanhas que as mães fazem, mas que nem sempre são positivos. E é difícil, né? Alimentação, pensar de... É difícil pro adulto conseguir chegar na quantidade necessária dessas frações com alimentação. Pra criança, então, é mais difícil ainda. Então, uma criança não vai comer 12 quilos de peixe durante o ano, né? Ela precisa da suplementação. Tem muito estudo falando sobre os benefícios do ômega 3 pra questão da hiperatividade, pra questão da memória, né? Alguma... Pra questão, assim, a gente vê hoje em dia por uma série de fatores que existe um aumento, né? Assim, da... Existe um aumento na prevalência de pessoas com autismo ou com déficit de atenção ou com hiperatividade. Então, essas pessoas se beneficiam muito dessa suplementação, que vai ser muito difícil conseguir com alimentação sozinha, né? Então, é uma facilidade de... Que a pessoa pode... Ela pode introduzir no hábito de vida dela. E, realmente, daí sim, pensando no longo prazo. Com certeza. E é muito legal, né? Eu tenho... A minha filha aceita super bem. Inclusive, à noite, ela me lembra Mamãe, tá na hora do meu ômega. Já vai na geladeira, pega o lixo. É super legal isso, porque essa consciência também, já vindo desde pequena, é bacana, né? A gente ter essa visão também é legal. E aí, a gente pode usufruir dos benefícios do ômega em qualquer idade, né? Gente, de novo, aqui tá a questão da dosagem. A gente sempre vai falar que a dosagem tem que ter o acompanhamento do nutricionista, do médico. E eu acho, Fábio, eu vou abrir agora aqui. Não sei se você quer colocar mais algumas coisas. Eu vou abrir a caixinha de perguntas aqui, porque tem muita pergunta para a gente tentar pelo menos responder as que mais se repetem. Mas se você tiver mais alguma coisa para colocar em relação se a gente de repente esqueceu algo? Acho que é uma boa a gente ver as perguntas. Tá. A questão, aqui eu vi uma pergunta do líquido. Então, eu tive, eu, pessoalmente, eu fiz, a gente tem um suplemento de bife, proteína, eu fiz, eu bati como se fosse um milkshake o bife junto com o ômega. E pra mim, meu paladar ficou muito bom. Mas cada pessoa, acho que cada pessoa vai ter o seu critério de gosto. Mas sim, pode ser utilizado junto com a alimentação. Pode ser utilizado, claro. O que a gente tem é um pouco mais doce, então ele seria utilizado, né, seria mais com alimentos doces, mas a pessoa pode, a pessoa, o ideal é que a pessoa consuma durante a alimentação dela. Aí já responde várias perguntas aqui do horário que perguntaram sobre o horário. Eu vou abrir aqui a caixinha, vou ver algumas perguntas aqui, ó. Bom, se o ômega aumenta a LDL, a gente já respondeu isso, né? Tem vários aqui perguntando a diferença do ômega e do crio. Eu acho que a gente poderia sucintamente falar um pouquinho, né, Fábio? Qual que é a diferença? Melhor horário? A diferença de TG? A gente já foi. De repente, se você puder falar um pouquinho sucintamente do crio e do ômega, né, que também tem essa formação. Ó, de novo, ele fala sobre o óleo de crio. Uau, esse então. O óleo de crio, o óleo de crio, ele tem certos benefícios comparado com o ômega, né, a gente, com o ômega 3. Mas, ele é, ele é, quais são esses benefícios? né, adicionais do ômega 3. Então, se ele tem esta xantina, ele tem os fosfolipídios, que são importantes, ele é mais, ele é uma forma que ele é mais facilmente conhecido pelo corpo. Ainda mais do que a forma TG. Ele tem a questão, ele tem uma forma natural de colina também, que é super importante quando a gente faz exercício físico, porque essa forma de colina, ela permite que a gente tenha uma recuperação, uma melhor recuperação pós-exercício físico, que é super importante, né, se a gente quer, ah, eu quero treinar hoje bem, mas amanhã eu quero estar, eu quero estar bem suficiente para continuar outro treino, ok, perfeito. Então, o CRIO, ele, essa colina te dá essa vantagem, né, a questão do fosfolipídio e a questão da astaxantina. Ele tem uma quantidade menor de epidH, porque ele, como ele é mais absorvido, ele tem maior absorção, ele pode ter essa quantidade, ele tem essa quantidade menor, ele não precisa ter mais quantidade de epidH. Mas é aquela questão que a gente falou, ele pode ser utilizado e combinado. Por exemplo, se um médico recomenda para alguma, uma pessoa especificamente precisa de repente de 3 gramas de ômega. Ok, ele pode fazer essa combinação de CRIO e ômega, e ômega 3, né, eles são cinéticos, eles são complementares, né, é, uma mensagem de que o CRIO é incrível para o TV, realmente o CRIO é incrível para o TV, ele é, é uma mágica. É, realmente é. Farid, você vai comprar CRIO agora. É, ele ajuda bastante. E é o bom, na verdade assim, o CRIO, ele, como essa questão, na verdade, a TPM, se eu for falar um pouquinho dela, é, a gente, o manejo da TPM pode ser feito com um balance entre o ômega 6 e o ômega 3, e outros tipos de ômega, então, ele, ou a gente tem esse tratamento que pode ser contínuo, ou, na verdade, o CRIO, muitas vezes acontece que a mulher, de repente, pode ter uma irregularidade menstrual, então, assim, tô com TPM hoje, eu tomo, olha, eu tomo CRIO hoje e eu tenho esse benefício, é rápido, né, quando, em comparação, o ômega 3, de repente, a questão do, 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 do gama e do ômega 3, tu precisaria um pouquinho mais de tempo, de tratamento, para ter o benefício, de que ele tenha, de que ele, ele previna a TPM. Outra coisa legal que tem aparecido aqui nas perguntas é a respeito da CoQ10, né, que é a coenzima, que a gente depende dela para a energia das nossas células, né, a associação dela com o ômega, o benefício que isso traz de associar a CoQ10 com o ômega, né, acho que é importante a gente também abordar essa parte da, principalmente, da biodisponibilidade, né, da CoQ10 e a proteção cardíaca. Sim, então tem vários, assim, se a gente fala de sinergia, tem vários, vários suplementos que apresentam essa sinergia com o ômega, né, por exemplo, o complexo, a vitamina, o complexo B, a gente tem um estudo, né, que fala como o benefício para os pacientes idosos, para as pessoas idosas, né, do, do complexo B. Mas o complexo B para o paciente idoso, para a questão cognitiva, não só para o idoso, para qualquer pessoa, na verdade, mas o complexo B, ele só vai trazer os benefícios se tu tiver a quantidade de epidH suficiente. Se não, tu tá tomando essa suplementação de B e não vai ter. e a coquedez, né, ela também tem uma ação aí na saúde cardiovascular, porque ela é uma coenzima que é demandada muito, principalmente pelos órgãos que mais necessitam de energia, né, Fábio? Então, se a gente for pensar nisso, coração, cérebro, músculo, é o que mais, todas as células precisam, mas essas em especial precisam muito de coquedez, né, dessa coenzima. E a gente sabe que depois dos 30 começa a decair a produção dessa coenzima e o ômega associado à coenzima, ele vai promover um aumento dessa proteção cardíaca, dessa saúde cardiovascular e também vai fazer com que ofereça também esse meio lipofílico, gorduroso, que a coquedez precisa pra ser absorvida. Então, essa associação é extremamente benéfica em função disso, né, tem dois fatores aí que o ômega vai estar contribuindo pra complementar a ação da coquedez, né, então também é um suplemento extremamente utilizado, né, a gente vê um crescimento da coquedez bastante grande em termos de suplementação diária, então é importante também entender que o ômega aí vai estar ajudando a fazer com que haja uma maior absorção, que haja melhores benefícios também. Gente, tomar ômega direto, é o que a gente comentou antes, sim, né, o ômega, ele pode ser começado a tomar pela barriga, né, pela mãe, a gestante suplementando, inclusive a gente comenta aqui na empresa, né, Fábio, que o ômega, ele faz bem pra todas as idades, então desde o bebê, a criança, o adulto, o idoso, né, todos eles, em todas as fases da vida, vão estar se beneficiando com o uso do ômega, né, isso é algo importante também. O que mais? Deixa eu ver aqui, eu quero mais umas perguntinhas aqui, qual é a vantagem do ômega 3 na saúde feminina? tem relação com cólicas, cólicas ou ciclos, ou ciclo menstrual? Sim, sim, ele ajuda, sim, é aquilo que a gente comentado, ele tem, existe essa, outra vez, isso tem que ser uma, isso tem que ser uma prescrição, né, a gente precisa ser uma prescrição, mas existe, sim, um benefício marcado, tanto pra questão da TPM, como pra questão de, às vezes a mulher vai troca de anticonceptivo, de método anticoncepcional, e ela, pra regular o ciclo dela, ele pode funcionar muito bem. Uma outra coisa também que é interessante que as pessoas perguntaram bastante, Fábio, é a relação, a relação, né, de concentração entre FDHA, e aí depende a finalidade de uso, né, o que que você vai estar focando mais na sua saúde, se é a tua memória, a tua cognição, a gente pensa em concentrações mais elevadas de FDHA, agora se você tá querendo uma saúde geral, aí você tem, é, é, isso é uma questão super interessante, tem, assim, tem alguns, alguns, alguns estudos que mostram que sim, alguns autores que dizem sim, o corpo consegue transformar, é que o EPA ele é transformado em DHA, né, alguns autores dizem, ok, sim, a gente, obviamente, essa via acontece, sem dúvida, mas, transformar DHA em EPA é uma coisa que alguns autores dizem que sim, acontece, outros dizem que não, então, por exemplo, se eu tô dando, se eu quero que, se eu quero, priorizar, se eu quero dar mais atenção, pra minha saúde cardiovascular, talvez eu tenha mais, seja mais interessante eu tomar o ômega 3 completo, que é EP-DHA, do que eu tomar só o DHA, mas se eu tô focando na questão cognitiva, da memória, ou, de repente, na saúde dos olhos, talvez seja mais interessante eu fazer um tempo de suplementação de DHA, outra coisa também é durante a gestação, aí também, claro, com a supervisão médica tem essa diferença de trimestres, quando é mais indicado utilizar o ômega e quando é mais indicado utilizar o DHA, ou então, utilizar os dois juntos, porque daí tu tá dando EP-DHA com ômega e mais DHA. legal isso, né, de perceber, de ficar atento também a esse período gestacional pra estar suplementando com a concentração do que mais necessita, né, isso é importante também. Gente, Fábio, eu acho que era isso, né, algumas pessoas aqui perguntaram algumas coisas sobre colágeno, na outra live que a gente fez também teve algumas perguntas, a gente logo vai fazer uma live sobre colágenos, né, então é outro suplemento também que é bem bacana, de a gente falar, conversar, entender, né, o papel dele no nosso organismo e a gente abre também pra outras perguntas que as pessoas tiverem, gente, a live vai ficar gravada no nosso Instagram, né, Fábio? A gente deixa disponível também pra vocês e qualquer dúvida extra que tiverem, eu acho que é super importante que todos os canais eles estão abertos pra gente esclarecer alguma dúvida que passou, a gente quando vai fazer a live fica um monte de comentários subindo, às vezes você tá no meio de uma pergunta e não consegue responder, mas a ideia é que a gente não deixe ninguém sem dúvidas, então sintam-se à vontade pra entrar nos nossos canais e mandar as perguntas pra vocês. Fábio, muitíssimo obrigada, obrigada por trazer esse teu conhecimento super lindo, por compartilhar esse conhecimento que é fantástico, né, a gente poder fazer isso pra que mais pessoas possam se beneficiar, ter mais qualidade de vida, poderem desfrutar, né, de uma vida melhor e mais feliz, então, obrigada por isso, por estar aqui com a gente hoje, gente, obrigada por todos vocês que ficaram aí até agora, que nos acompanharam, então, super, super, super obrigada. Fábio, eu agradeço muito o convite, Fred, foi, a gente é um, é com muito carinho, eu acho que a gente tem um desejo de bem real, de poder transmitir informação pra que as pessoas possam ter essa informação, essa base de conhecimento, poder decidir, poder estar dando atenção pro seu organismo. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, a gente se encontra numa próxima, um beijo bem grande pra todo mundo, Fábio, beijão, beijo, Tchau. Tchau, tchau.